Eu quero ir, talvez eu ache paz nesta canção Eu sou a Andrea Aiko, hoje eu tenho um trabalho com... comecei logo do começo, né? Hoje eu tenho um trabalho de música autoral, com seis anos, estudei dos seis aos dezesseis Piano Clássico, no Instituto de Música, tinha toda aquela parte teórica e tal Mas, na verdade, não era um instrumento que eu gostava mais, né? Acabou que depois eu fui passando para a parte do canto e sempre gostei Há alguns anos, assim, mais de dez anos, eu comecei a compor algumas coisas, coisas minhas Algum pensamento, alguma coisa que eu tinha vontade de falar E que eu não achava nenhuma música que falasse para mim o que eu queria escutar, né? E aí eu comecei a escrever algumas coisas minhas Às vezes eu escrevo os versos, às vezes eu escrevo as melodias, às vezes eu faço os dois Não vivo, eu não trabalho na noite, na música Porque eu tenho outro trabalho já há muitos anos Mas eu não dependo desse trabalho da música para viver, mas eu dependo dela para viver bem Na minha cabeça eu tinha resolvido que eu só ia pegar as músicas Ia colocar no Spotify e pronto, acabou, estou com a missão cumprida E aí uma pessoa falou assim, não, você não pode pegar suas músicas E simplesmente você teve um trabalhão para fazer, chegou aqui com elas prontas E você, você vai simplesmente colocar nas plataformas Não, você tem que fazer um trabalho de divulgação com elas Você não vai lançar uma música sem videoclipe Mas se você teve um filho, você vai deixar ele aí no mundo de qualquer jeito? Não, vamos dar uma educaçãozinha para ele, né? O mínimo ali que a gente pode Foi um dia bem legal, bem concentrado, acho bem focado Acho que tudo deu certo, apesar de ter chance de não dar Tinha muita chance Muita chance de não dar certo ali no final, a luz do dia acabando A gente querendo se virar Não sei se é ansiedade, se é dúvida É porque você não está ali, você não está se vendo Então você não está vendo o que está acontecendo com Será que eu estou fazendo a cara boa? Será que eu estou passando o que eu realmente acho que deveria estar passando? Mas aí conversando lá, a gente tem que confiar no diretor Eu falei assim, então tá bom, vamos confiar no diretor Não estou fazendo isso para agradar a ninguém Lógico que a gente quer agradar, quer fazer bonito Mas eu faço isso para me agradar, assim Porque eu acho que eu vou ficar feliz se eu tiver Primeiro se eu tiver feito uma música que eu gosto Se ela tiver ficado arranjada, assim, do jeito que eu gosto Se ela ficar executada, mixada, ficar linda do jeito que eu Que para o meu gosto está bom E eu vou apresentar Ah, vou apresentar, quero fazer um videoclipe bonito Quero fazer um trabalho bonito, um trabalho assim, para ficar Eu posso não gostar, mas o negócio que o cara faz é tão bem feito, né? Não posso falar que o negócio está mal feito de jeito nenhum O cara teve capricho É isso que eu quero para os meus trabalhos Eu quero que gostem, não gostem Que tenha uma qualidade que seja reconhecida E que para quem gosta, que faça bem, sabe? Se fez bem para mim, assim, e se puder fazer bem para outra pessoa, que faça Eu quero de novo Todo esse amor que não cabe em mim Vou te dizer que eu quero de novo Todo esse amor sem nota e sem fim Escolho caminhos que eu nunca entendi Vejo destinos e quero partir E aí E aí E aí E aí E aí